Fala rapaziada, beleza? Hoje nós vamos fazer a nossa viagem aqui com a Fernanda Oi gente Estamos saindo aqui de Beitim, hoje é dia 19 de novembro de 2022 Tá fazendo mais ou menos 17 graus Então vamos lá, vamos partir pra viagem, já tá tudo pronto Vamos que vamos né amor? Sim Vamos ver o odômetro aí 2999, deixa na horinha 5h35 Partindo de Beitim agora, vou ligar uma toca Ai que delícia Gosto de escutar esse som Smartfetch já tá pronta pra viagem Olha ela aí rapaziada Prontinha Né amor? Então pronto, vamos que vamos Partiu Partiu São Paulo no momento Depois Santa Catarina Ai tava ansioso pra esse dia Nossa Senhora Valeu Tamo aqui Já na rodovia Pra entrar na rodovia 381 Sentido São Paulo Vamos que vamos Tempo tá bom Tá limpinho Graças a Deus Meu medo era que tivesse chovendo Que os dias não estavam esses dias Mas graças a Deus deu bom Agora é só cair na estrada Tchau 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 já né amor graças a deus vamos que vamos já vai deixando o like rapaziada já vai deixando o like se inscreva no canal e ativo sininho das notificações olha que delícia que estrada maravilhoso ai tá maravilhoso tá top tá top já curte a paisagem rapaziada que bacana viajar de moto é muito bacana viajar de moto cara se você não teve a oportunidade de conhecer uma viagem de moto cara larga tudo que você tá fazendo experimente pela primeira vez cara nossa você vai viciar cara é maravilhoso demais e o ismafetti está dando conta do recado olha aí para vocês verem bom galera nós vamos parar aqui um pouco no grau né deu vontade de ir no banheiro é bom que a gente estica as pernas também e vão vão com alimentar né então precisando comparar aqui ó e precisando alimentar nossa minha monta gelada sai e é bom rapaziada peguei aqui um café expresso e uma torta de frango eu sei que você pegou amor café com café com café com uma tortinha também né é isso aí comer daqui a pouco tem mais chão bom rapaziada seguir viagem aqui vamos que vamos né partiu continuando tomamos aquele café caprichado aproveitamos fomos no banheiro tiramos água do joelho agora é só seguir a viagem e aí e aí bom vamos parar no posto para abastecer que já tá na reserva já andei 26 km na reserva tá na hora da esmafetti a esmafetti está com sede e são paulo esse caminho de são paulo é engraçado só tem posto do outro lado não dá para entender não é não tem um modelo certo de cada moto é você tem moto a nossa daqui tá sendo de grande ajuda pra nossa na viagem aqui se apoia aqui acabou tem banheiro aqui tem né tem um restaurante lá e esse abastecimento é um oferecimento de mim mesmo deu 49 deu 9 litros e aí e aí e aí a gente vai no banheiro esticar as pernas um pouquinho ae ae você vai tomar um eno né manda tá com queimação ainda bem que a gente trouxe um eno né galera parando pra tomar um cafezinho esquentar um pouco tá meio frio cara não dá não tarde não eu tenho que tomar um eno aqui ó ae que a gente trouxe ó com queimação vou continuar a viagem também três corações agora são quantas horas dez e trinta e três chegar duas e seis tá previsto três horas e treinta e três minutos né mas meio dia a gente para para almoçar e vai dar um pouquinho deve chegar umas quatro horas né então vambora partiu né amor partiu são paulo já fomos no banheiro é tomei um cafezinho daqui o café tem um gosto diferente é e parece ser mais natural e não tem tanto conservante gosto muda demais vamos que vamos continuar a viagem e aí e aí apesiado o dia tá linda olha só azulzinho Sem nenhuma nuvem Graças a Deus o dia está limpo Bom dia para fazer uma viagem Está suave Estou cheio de fome Já são 11h47 Mas o estômago está reclamando Vamos parar para almoçar Que é o próximo restaurante São 5km Bom rapaziada Chama o restaurante aqui Restaurante da Gruta Vamos comer lá que eu estou cheio de fome Vamos forrar o estômago Cheia a pança Restaurante da Gruta No município de Estila Vou deixar aqui Agora é só cair na estrada Já deixamos nossa marca também Também Estiva Que é o restaurante da Gruta Comidinha boa Gostou? Então vamos que vamos Tem uma gruta aqui rapaziada Por isso que chama restaurante da gruta Não vou nem passar lá não Que a gente está com pressa de chegar no nosso destino Pressa nem triaspa Eu estou querendo chegar logo Pressa a gente não está não Você não pode viajar na pressa Que você não dá ruim Então vamos seguir viajar rapaziada Já vai deixando um like Se inscreva no canal Paramos para trocar a câmera da GoPro Tinha descarregado Pronto para seguir viagem O céu está meio estranho Eu não vou colocar a capa ainda não Porque eu não quero morrer de calor não Imagina Coloca a capa E não chove Ficaria muito bolado com isso Continuar a viagem Estamos quase chegando 136 quilômetros para chegar Vamos chegar por volta de 15h33 Vamos que vamos Rapaziada Tive que interromper a gravação A gente pegou uma chuva do caramba Aí tivemos que ir às pressas Colocar a capa né amor Sim E aí não deu para filmar A gente ainda passou por mais outro pedaço De 1,35 Mas depois eu vou colocar na conta Para depois Colocar tudo que foi gasto E acabei de abastecer aqui também Agora a gente está rumo a Osasco E daqui a pouquinho vamos chegar lá Continuar a viagem meu povo Deixa eu ligar a moto né Primeiro Tem como andar com ela desligada não né Smurfette A gente se alimentou novamente E aí agora a gente já pode meter o pé Terceira vez Vamos meter macho aqui né rapaziada Já estamos em São Paulo Se eu não me engano a gente está em Bragança Paulista Se eu não me engano Mais um pedágio paulista rapaziada Esse daqui também é 1,35 Ele é o oitavo pedágio que eu faço Fernanda já está em atividade no troco Boa tarde Caiu Obrigado Mais um pedágiozinho Faltam 51 km Vamos chegar lá 4h12 Agora são 3h22 Está quase rapaziada Uhuuu Uhuuu Tunelzinho São Paulo Chegamos na cidade de São Paulo Graças a Deus Agora é só rachar para Osasco Que maravilha Nossa Precisamos descansar com o corpinho Ai ai Rapaziada Vamos virar a direita aqui Vamos pegar a Dutra E ai Vamos correr mais Uns quase 5km Vamos que vamos Tem carro pra caramba aqui E nem é dia de semana Imagina dia de semana Como é que é esse negócio aqui Eita Agora vamos encarar um trânsito Nó rapaziada Não sei Quem mora em São Paulo Está acostumado com isso Mas nossa Que muvuca Cara É muita via Muito carro Nossa senhora Você fica até meio perdida Cara Cheio de via Cheio de carro Vai pra lá Vai pra cá Aí mesmo Agora eu acho que eu errei Não é isso mesmo Não é isso mesmo Ela aceitou Mas que fica virando pra caramba E até os caminhão erra Eu tá doido Cidade aqui é o caos A ponte de São Paulo Véio Aqui tem muito trânsito Mano Sério mesmo Eu achava Eu não imaginava Que era tanto trânsito Mas é muito mesmo Nossa Você fica até meio perdido Cara Finalmente chegamos Em Osasco Ai Maravilha Agora é só procurar Nosso hotel E descansar Cara Nossa Tô quebrado Finalmente chegando Grata Seu aviso Jesus amado São São Paulo É uma loucura Você tá doido Me dá um check-in ali E bora Pra dentro Quinta e quinta Chama Quinta e quinta Paramos lá embaixo Ai Graças a Deus O que aí irmão? Cansada? De mais Ai Bom O quarto é esse Uma cama de casal Tem um frigor Barzinho Uma Mesinha Né? Um lugar pra pendurar As roupas Tem um bar aqui Com água Banheiro Privativo Com banheiro Top de bagaceira Vou descansar um pouquinho Né amor? Tô cansado demais Nossa Trânsito é estressante demais Aqui Graças a Deus Chegamos Ai Então vou encerrar o vídeo Por aqui Tchau amor Tchau gente Até a próxima Tchau